Olá, seja bem-vindo! Se você é novo já vai se inscrevendo e deixando seu like, seu comentário é muito importante, compartilhe esse vídeo, para ajudar o canal a crescer, afinal o que a notícia a gente traz em primeira mão. Bom galerinha! Pretendido pelo Atlético Mineiro, Cristian Pavon é afastado e passa a treinar separado no Boca Juniors. O Boca Juniors comunicou que o atacante Cristian Pavon foi afastado do elenco e passará a treinar em horário alternativos na Casa Marila. Centro de Treinamentos do Clube Argentino, longe dos demais jogadores do elenco principal. O torcedor exapurou que a decisão foi tomada pela diretoria e teve anuência da comissão técnica. O Boca Juniors garante que a posição adorada em nada tem a ver com o fato de Cristian Pavon estar negociando sua ida para o Atlético Mineiro. A situação do atacante começou a mudar a partir do momento em que o empresário Fernando Hidalgo criticou publicamente a proposta de renovação contratual feita pelo Boca Juniors. Desde então, a decisão do clube é negociar o jogador ainda nesta janela de transferências. Caso uma transferência não aconteça, o camisa 31 poderá seguir afastado do elenco até cumprir seu contrato. A decisão foi tomada pelo presidente Juan Román Riquelme, por considerar que Cristian Pavon não tem o pensamento voltado para o clube. No início da temporada, por exemplo, o desejo do dirigente era contar com Cristian Pavon para a disputa da Copa Libertadores da América. Após o jogador se destacar com a camisa chenese na conquista da Copa da Argentina, Cristian Pavon tem vínculo até junho com o Boca Juniors e já teria assinado um pré-contrato com o Atlético Mineiro. A diretoria alvinegra negocia com o clube argentino a liberação do atacante já neste primeiro semestre, contudo, o valor pedido é considerado alto. O Boca Juniors quer 2,5 milhões de dólares, 13,1 milhões de reais pela cotação atual, para antecipar a saída e vender os direitos econômicos do atleta. Além do galo, o Cruz Azul, do México, também tem interesse no atacante. Cristian Pavon foi titular em 23 oportunidades pelo Boca Juniors em 2021. No entanto, o atacante acabou perdendo espaço após o time ser eliminado pelo Atlético Mineiro da Copa Libertadores da América. No fim jogo, ele confrontou seguranças do Mineirão e arremessou um bebedouro contra um policial. Logo após o incidente, foi detido e levado para uma delegacia de Belo Horizonte. Posteriormente foi suspenso por seis jogos pela Comebol. Após ser emprestado ao Los Angeles Galaxy, o atacante voltou ao clube para ajudar dentro de campo. Afinal, a diretoria gostaria que ele fosse uma referência para os mais jovens fora das quatro linhas. O ganho aplicado pela entidade sepultou suas chances de seguir no clube. Revelado pelo Boca Juniors, Cristian Pavon chegou para sua terceira passagem na equipe em janeiro do ano passado, para trazer mais experiência ao elenco. Foram quatro gols, cinco assistências nos últimos 12 meses. A última partida aconteceu na goleada por 8x1 sobre o Central Córdoba, em 11 de dezembro, pela 25ª rodada do Campeonato Argentino. Se você gostou do vídeo não se esqueça de se inscrever, e deixe seu like. Um abraço.